Pipe conta quando você ensinou o Nerd Bra. Fih, eu lembro até hoje, ele era só o menino Ney. Aí eu cheguei, e aí Neney? Aí ele falou... Aí, mano, eu cheguei Ney e falei, ó... Desde então, o menino Ney ficou imparável. Se tu pegar challenge até amanhã, eu te dou sub esse mês. Ah, já pode dar o sub aí, eu vou pegar. Quatro PDL pra Challenger. 600. Nossa, mano, tá foda carregar o Marlon. Por que tá escrito Jungle Challenger? É gameplay de Challenger, né? Esse histórico tá o Dream do Dream, sim. Plane, Kindred, Tailon... Ah, Gragas é bom contra a Kindred. Quem tá olhando você ruim por causa da tua roupa, deve ser provavelmente uma pessoa de caráter duvidoso. Se é você que vai pagar, eu tô dentro. Fazia tempo que eu não jogava contra um Tailon de Ignite Top, velho, antes era toda hora. Aí é o People Problems, né? E aí, Marlon, vai trajardar ou vai trollar? Trolladinho de leves? Pior que, mano, faz tanto tempo na fila que eu até aceito uma trollada, velho. Caralho, mano. Tá frio, né, velho? Já dá uma desaquecida, mano. Por que eu mutei? Ah, mano, porque uma vez eu joguei com esse cara e ele não parava de falar no jogo, mano. Aí ele já começou o jogo falando pra caramba, mano. Aí eu só muto, velho. Porque daí o chat fica poluído. Eu quero, tipo, mandar pinha, eu quero mandar tempo no chat e o cara fica falando pra caralho. Cara, cartas top? É, cartas top. Eu tô de armor. É, Marlonzete. Bagulho doido, bagulho doido. Minha. Happy Hour. Tô chegando. Não. Só flash. E, velho? Noossa. Eles estão ligados, pingo. Mano! What the fuck? O Carlos tá 6, o Carlos tá 6 Vamos ficar jogando os Carlos pra turn Se você fizer ruim pra ele, agora é Tu ganhou uma troca dele, agora é Mas a parada do Carlos top é que ele tem presença global com o ult dele e eu não O cara aqui Opa Mano, o que que deu desses caras jogando de Vayne, mano? Tem um monte de caras jogando de Vayne agora Conseguiu pegar o drag, velho Opa, eu vou nela, eu vou nela Tem um ad? Acho que tá bom, acho que tá bom O coiso tem... você vai vim? Ele tem ult Ele tem ult esse Talon, né? Acho que sim Ai, morri Porra, fiz merda Mas até dava, na real, se eu doer flash W eu consigo parar, só que eu não queria gastar meu flash pra parar Opa, dtp, pimp, dtp, pimp, dtp Eu vou no... não, gente Eu vou fazer Blade, gente, porque honestamente, Cutelo Negro é um item muito bom pro Renekton por si só Só que eu não ia ter tanta pressão de kill nesse carto de Cutelo Negro E a parte do Cutelo Negro que tira armor dos caras nesse jogo, olhando a composição deles, ia ser praticamente inútil Exame de jogo Então eu vou fazer Blade Uma opção boa aqui seria ruxar... é... como é que é o nome? Death Stands Dança da Morte Ruxar Dança da Morte aqui não seria ruim Mas eu sinto falta do Move Speed que a Blade dá E ainda mais que eu não vou ter a velocidade de movimento que o Fago me proporciona do Cutelo Negro Tem uma Kindred no top, ela tava com o item de crítico Eu tenho um tempo, velho O que que quer fazer esse Harauta aí? Eu acho que é free Ué, esse cara aqui tá... tem Exaust Pode me flechar nele Não, 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 não Porque aí a gente vai acabar tomando muito dano quando ele morrer Boa, Kindred morreu Lindo da time Ih, trolei, velho Ah, cheio Boa Vem na torre! Holy shit Tem um Traylon aqui, eu acho que eu nem vou flechar, mano Vou aceitar Traylon Ignite Ah, ele não pegou, eu acho Ah, não, pegou sim O ult da Kindred que salvou Boa Mano, o Soraka é muito bom contra Karts, velho Eu acho que a Vinny deu heal, velho, pra ela não ter morrido na minha ult Ah, tá, valeu, valeu É, tem mais galera, top Mano, eu vou tirar uns olhos, velho, foda-se Pra real Será que eu vou chutar, velho? Ó, puxar top, agora Boa, time Parai, se o menor corre, hein Dois minutos, para alto e dragon Para alto? Cada hora de encher o pote O cara deu flash e ult, velho O cara deu flash e ult, velho Meu filho Tem um novo lift Tem um flash Ué, dragon, dragon prioridade É só matar os cara aí, pau pro reto Ó, lutaram pra nada Opa Dá pra pegar o dragon Ele e gragas, né, velho Monochaco de gragas Que é que W, né, velho Será que a Riot bufou o gragas pra NTZ chegar na final do CBLO? Foi isso, né, mãe, pinto Caralho, moleque É verdade? Pô, sem sujeira, deve ter sido isso, mano Comprado? Não, mas eles não estão no pet do gragas, então? Tão, tão Gragita roubadíssima Se não banirem gragas, amanhã eu vou começar a postar e vou postar no jogo BNTZ Tineira de gragas é 1k, família Família, 1k Iiii 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 1k, família, 1k, 1k Hahahaha Eu já falei, mano, estatisticamente, se você apostar na NTZ sempre que o xin pegar gragas, mano Você vai ganhar mais do que vai perder Tambaí mais um mês Como você sabe Essa velocidade de movimento que a phage dá, velho É muito roubada, mano Como se não for valer a pena, tipo, você fazer com o Telo Negro pra Renekta, você tem que fazer de qualquer forma Porque Trinity Force eu acho que não rola também Quer dizer, até rola, mas é meio trutos, Trinity Force pra Renekta Podia ter feito É muito caro o item Vai, ping-pong, gragas, gragas, gragas lands Aí, N, a cronome Brags in the lands Brags in the lands? Beleza, então Brags in the lands Brags in the lands Qual o flash? Brags in the lands Na minha opinião, Brags in the lands Biddy in the lands, né, velho É, mano Cara, o Pimp tá emocionado que ele ainda não trola nenhuma partida hoje, velho Eu acho que é a primeira vez na vida dele que isso acontece Tá, mas na moral, eu quando não trolo, velho, você vai me desculpar, velho, mas, porra, um monstro, né, velho É, mano, eu quando não jogo mal, eu jogo bem, né, velho, um monstro Não, mas pera lá, velho, tipo, eu não sou um cara mediano Quando eu jogo, pego pra não trollar, eu jogo, mano, igual o Faker, tá ligado, velho? Tem que querer ser desumilde Mano, é por isso que eu sempre ensino na minha stream, mano, que autoestima é absolutamente tudo nessa vida Beleza, mano É, porra, quando eu não trolo, eu jogo bem Porra, quando eu não jogo mal, eu jogo bem É a mesma lógica Pô, mas o jogar bem é carregar, velho, a porra toda, bagulho doido, velho Torado, vapo, 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 tá ligado? O cara tá morto ali, velho O cara tá morto Bom TP, Malonzete, bom TP Pô, mas eu quero pegar farm, né Chegada Só acho que vou deixar farm a primeira hora de carry Eu não sei quem é o cara, não sei de onde ele veio Ah, agora é certo, tem uma puta de uma Big Wave, top Será legal alguém pegar Ele é a Big Wave, só tem uma Wave Boa Maneiro esse jogo Vai ter que pegar Renekton de novo, hein, Marlon Não deu pra testar Não valeu essa, né, velho Não valeu, velho Você ainda tá devendo uma de Kennen e uma de Jax De ontem Tô devendo duas de Kennen, uma de Jax, uma de Renekton agora Puta que pariu, hein, velho Olha aí, rapaziada O que tá acontecendo, velho, que eu tô carregando todos os games, velho Não carregando Meu time tá jogando bem, Marlon tá ajudando Puta que pariu, velho Eu parei de trollar, velho, 100% Pronto, uma, duas, três, quatro É isso 11 wins seguidas, velho Como foi seu dia hoje? Tá aqui, ó, o resumão Eu não sou historiador, não Na época nem eu tinha ouvido Sou porro, tá? Eu sou meu porro Ai, você é meu porro Valeu pelo seu bem Imagina, mas olhando pra você não tem Porte aleatório Caralho, essa foi a indireta mais certeira Mais direta possível Já vi na minha vida, moleque Brincadeira, tesouro Imagina Não, mas eu sou porro hoje em dia Eu também acho Chinelo e bermuda Eu lembro uma vez que eu tava, a primeira vez Lá no Rio eu ia de chinelo Ah, mas eu até comecei a rabiscar uma ideia Mas aí... Seria na mesma vibe?